No Vale do Mucuri, um motociclista morreu em uma batida contra um caminhão na BR-116, a mesma rodovia. O acidente foi registrado na zona rural de Itaú Flotone e o Fantone Perso vai contar sobre esse caso. Ô Fantone, é terrível, né? A motocicleta sempre em desvantagem. Quando tem a colisão com o caminhão, dificilmente o motociclista sobrevive, né? Em comércio, e aí vem as questões também da preocupação das autoridades com relação às colisões frontais. A polícia rodoviária tem sempre campanhas específicas para essa situação. O Will de Lopes de Oliveira, 28 anos, morreu em função da batida frontal do veículo que ele dirigiu, uma motocicleta contra uma carreta. Esse acidente aconteceu na noite de ontem, no quilômetro 248 da BR-116, no distrito de Mucuri, que fica a 30 quilômetros de Itaú Flotone. E não se sabe ainda o que teria provocado esse acidente, porque o local é bem sinalizado, pista em bom estado de conservação, mas não se sabe o que teria provocado essa colisão frontal. A polícia vai fazer um estudo, mas recomenda que os motociclistas evitem o deslocamento à noite, por conta dessa questão, às vezes um farol, farol alto, ou às vezes a falta de visibilidade, ou às vezes tentar desviar. Ainda existem aquelas pessoas, não estou dizendo que seja este ou esse o caso, mas existem as pessoas, condutores de motocicletas, que não fecham a viseira, e aí pode ter um choque contra um inseto. Então são várias as possibilidades em comércio. No veículo de carga, na carreta, ninguém ferido, apenas danos materiais. A moto ficou bastante danificada. E aí a morte do Will de Lopes de Oliveira, de 28 anos, em pleno Maio Amarelo, em que as autoridades estão focadas na questão da prevenção aos acidentes. E é sempre importante, em comércio, as pessoas terem esse cuidado. O Will de Lopes é morador da comunidade, na região, então aí vem outro aspecto também das pessoas terem essa cautela, ou fazer os deslocamentos, principalmente à noite, para que não abusem da confiança. Todos esses detalhes são importantes e é sempre aquela questão. Na dúvida, o que prevalece é a vida. É esperar um pouquinho, fazer um deslocamento um pouquinho mais devagar, para poder chegar ao objetivo e ter sempre cuidado. A Polícia Rodoviária Federal vai fazer uma verificação mais minuciosa sobre esse acidente em Comércio. Em breve a gente vai trazer notícias a respeito desse fato. Falou a verdade, viu, Antônio? A questão da viseira não é o caso específico, né? Já tomou a Lamonia? Estava vindo com a viseira aberta, o mosquito bateu assim. Parece que é uma pedra que está batendo na gente, né? É desequilibra. É tristeza, viu, Antônio? Os amigos e familiares, nossos sentimentos, né? Obrigado por sua informação.